Música Muito bem, voltamos em segundo bloco para falar de Aldeia Tereré agora, Carumbê. Aldeia Tereré tem nesse momento 4 pontos, se vencer vai a 7 pontos, um saldo de gol muito bom, que pode mesmo, o bafo da onça vencendo, pode sair fora por causa do, se eu não sei, se zerou o saldo de gol da Aldeia, porque aqui na tabela do próprio Fábio tem que saldo de gol. Tirou os pontos. Tirou os pontos. E o que importa agora? O que a Aldeia tem que torcer, eu acho, na minha opinião? O Barça vencer, não torcer para o Barça perder, ou fazer um ponto, empatar, e o Nacional também não ganhar o jogo. Aí eu acho que vai a Aldeia, na minha convicção. Olha, a Aldeia, ela ficou numa situação bem crítica, né? Ficou crítica. Bem crítica, mas a primeira coisa a se fazer da Aldeia, da Aldeia Tereré no caso, né? Sim. É ganhar o seu jogo. Principalmente ganhar o seu jogo, saldo positivo, tudo bem? Independente do que tem, se saldo ou não, mas ganha o seu jogo, faz seus 7 pontos. Sim. E aí, Ricardo? Aí é secar o Nacional? Sim. É secar o Barça? Até o bafo da onça também? Tem o bafo da onça? E secar o bafo da onça também. Então, assim, ó. A situação é muito difícil para a Aldeia. Não podemos aí nos iludir. E a Aldeia não pode se iludir aí com... É muita combinação de resultados. Muita combinação. Muita combinação. Mas a primeira coisa a se fazer da Aldeia é a parte dela, que é ir lá, não deixar a W.O., não deixar a peteca cair lá, fazer a sua parte, ganhar seu jogo. Tem competência para isso. Tem competência. Tem grandes jogadores ali. Ganhar seu jogo e torcer para uma série, um monte de combinação de resultado aí. E deixar ver o que acontece aí no decorrer do campeonato. E o seguinte, a Aldeia Tereré vai enfrentar o Cade às 14 horas, todos os jogos da Série A na associação, dos servidores públicos, vai saber se vai deixar de classificar ou não. Porque o primeiro jogo da manhã, 8 horas da manhã na associação, é entre Terena e Barça. Aí o próximo jogo é do Carumbeca, beira a rio, enfrentando o Casas Vieira. Então, como diz, a Aldeia pode vir tirando o pé, jogando e tirando o pé. Ou vir pisando fundo no acelerador. Você está falando que primeiro vai ter os jogos do Barça. Terena e Barça. Terena e Barça. E já pode definir, aí pode quebrar Nacional e Bafo da Onça já no meio. É, aí a Aldeia já vem sabendo o que ela vai fazer. E próprio Bafo da Onça e o Nacional. Exatamente. Então, para ficar bom o negócio, não querendo... Alô, Marcelo, meu primo que está no time do Barça, o Barça não pode classificar. Porque o bicho vai pegar... Se o Barça não vença o Terena, ou empata com o Terena... Ou se o Barça empatar com o Terena, fica melhor ainda. Fica mais emocionante. Fica mais emocionante. Fica com 7 pontos. Aí tem o jogo do Cade e Aldeia, tereré. Cade classificado e Aldeia, tereré. Me vença o jogo, fica com 7 pontos. Elimina o Terena. Aí vem o jogo Nacional e Bafo da Onça. Aí define classificação também. O jogo da Aldeia é contra o Cade. Contra o Cade. Tá. Pedreira. Agora eu vou te falar para você do Cade e Aldeia. São duas Aldeias. São duas Aldeias. Ricardo, eu já assisti jogos de Aldeia contra Aldeias. Pesado. O clima sobe um pouco. É Brasil-Argentina. Diretor, é rivalidade. É Brasil-Argentina. É São Paulo e Corinthians. É Grenal. E esse jogo vai ser aonde? Esse vai ser na associação. Ó. Escutou. E outra. Tem muito caicá em Pical. Opa, bom também. Quem vai gostar do jogo? Eu acho que vai ser o Pical. Eu disse assim. Ah, já falei. Aonde vai ser esse jogo? Mas estava numa dúvida que o Pical falou. Na minha carriola. Na minha carriola. Tem uma disputa incrível. Tem disputa aí, Pical. Pical. Esse jogo é bom para você então lá, hein? Rapaz, vai ser uma delícia. Que rapaz do céu. E ele vai estar de carrinho novo? Carrinho novo. Financiamento. Talvez sim. Talvez. Financiamento aí. Olha ele. Ele está fazendo financiamento, Jorge. Outro detalhe. E o Nacional enfrenta o Bafo da Onça às 16 horas na associação. Vai ser uma rodada, tirando o jogo de vocês, que já estão classificados, vai ser espetáculo essa rodada da associação. Olha, mas não tira o nosso jogo, não. Não, não tira o nosso jogo, não. Porque teve muita, mas muita dificuldade para o Casavieira esse campeonato. Para formar um time... Foi um sufoco. Para você ter uma noção, Joel. Para mim, está no gol. Dois jogos. Então, o comprometimento do Casavieira, todos os jogadores que querem ir nesse jogo. Quero ver. Então? Definindo, então, a tabela do campeonato, que é um detalhe. Pode estar no céu ou pode estar no inferno. É. Definindo o quê? Temos aqui, primeiro colocado, já os três primeiros, que é o Beira-Rio, Casavieira e... E Cade. E Cade. Já estão classificados e não vão cair para a zona de abaixamento. Beleza. Não vai. Legal. Mas aí tem o Barça com seis pontos. Pode cair também para a zona de abaixamento. Você sabia dessa? Vamos ver isso aqui. Vamos ver o jogo. Que ele pode cair para... Pode cair. Pode cair. Se o Terena vencer, ele também não caia, porque estava com muito bom o saldo de gol. O Romeu cofrou direto aqui, Caromeu. Vamos fazer um estudo rapidinho aqui. Cade em frente ao Aldeia Tereré. A Aldeia Tereré ganhando vai para sete pontos, certo? Espera um pouquinho. A Aldeia Tereré, ela está obrigada a vencer. Está obrigada a vencer. Senão ela pode cair. Pode cair, ó. Olha aí, Aldeia. Terena versus Barça. Terena vencendo o Barça e continua com seis pontos. Terena já vai ficar com quatro. Já caiu, praticamente. Não fala em cair. Já está o saldo dele, está muito horrível. Se não fala em cair, tem um homem aí que ele está de olho. Exatamente. Aí tem o bolão de jogo de vocês, o Cade é o Aldeia Tereré. Aldeia Tereré perder, pode cair. Se vencer, vai a sete pontos. Joga. O Barça fica com seis, certo? Aí, bafo da ONU não cai. Não cai. Pronto. O Nacional não cai. Por causa do confronto, ele tem bafo da ONU, que já tem quatro. Pode ir a sete. O Nacional fica com cinco. Pode jogar o Nacional para a segunda divisão. Abre o olho todo mundo, resumindo. Abre o olho todo mundo. Descendo ali, tirando os três primeiros ali, o resto... Vamos agora para a segunda divisão? Próximo bloco, segunda divisão aí. Quem será que vai para a primeira divisão? Daqui a pouco a gente fala com muito mais Net Esportiva para você.